A rodovia Anhanguera registrou congestionamento nessa tarde de feriado. Lentidão causada por obras no quilômetro 302 da pista. Os serviços de manutenção e recapiamento deixaram uma fila de veículos de quase 6 quilômetros no sentido interior capital. Dois acidentes também foram registrados, segundo a concessionária responsável pelo trecho. Num deles, um carro de aplicativo que seguia para São Simão teve a lateral atingida por um caminhão. O motorista não parou, seguiu viagem e o condutor particular ficou no prejuízo. Eu estava saindo da Marioli Biagi para entrar na Anhanguera e dei a seta, esperei um pouquinho para sinalizar. Quando eu entrei, o caminhão veio, pegou minha lateral e saiu me arrastando. Foi complicado porque na frente já tinha um acidente, aí depois aconteceu o meu e atrás de mim também aconteceu outro acidente da mesma forma. A moça deu a seta para entrar, o caminhão não parou, não respeitou ela e pegou a lateral dela também.